Na terceira etapa da configuração inicial do Zohuan, nós precisamos adicionar os utilizadores. Então, para adicionar os utilizadores, basta adicionar o nome, sobrenome e o e-mail. Também você pode selecionar já a senha para o usuário ou pedir para gerar automaticamente. Também tem a opção de selecionar o domínio da sua organização. Você pode ter mais de um domínio cadastrado na organização. Isso na primeira etapa que você encontra também no vídeo anterior. Clicamos em adicionar. Pronto, foi adicionado e ele já mostra os utilizadores adicionados recentemente. Então, nós conseguimos já seguir para a próxima etapa. Caso você utilize o Active Directory, você vai precisar baixar e fazer a integração com o software do Windows. Para facilitar a gestão dos seus usuários. Mas caso não utilize esse software, você pode desconsiderar. Então, aí a gente tem a importação. Se você tem mais de 10, 30 usuários, você pode fazer a importação direta desses utilizadores. Sem a necessidade de ficar cadastrando um usuário por usuário. Assim que você finaliza essas etapas, você pode já clicar para os próximos passos aí. Para já entrar na aplicação, que seria o botão abaixo do lado direito. Se inscreva no canal, que seria o botão abaixo do lado direito.